Oi, eu sou o Goku, digo. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Iluminati trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez vai ser mais uma conversa de por que o Goku vence todo o universo de Invencível. E bom, eu ainda vou para mais. Acreditam que o Goku da saga Saiyajin e saga Namek já é mais do que o suficiente para assolar todo o universo do Invencível. E eu vou começando pelos que menos tem chance, para os que mais tem chance contra o Goku. Bom, deixa o teu like e bora para o vídeo. E ah, esse vídeo vai ter spoiler da HQ de Invencível. Bom, primeiramente, vamos ver o nível do pessoal de Invencível, começando pela Terra, com os humanos. Acredito que todos os humanos são bem fracos, já que dentro da própria franquia eles são fracos contra os Viltrumitas. Os mais fortes a meu ver na Terra que dariam algum trabalho seriam Imortal, Robô, Menina Monstro e Atom Eve. A Menina Monstro. Acredito que perderei rápido para o Goku, mesmo ela sendo forte na sua transformação. Acredito que ela não faça nem cósticas no Goku, e ela é bem fraca se comparado aos próximos da lista. Bom, o Imortal. Ele já se torna bem obsoleto logo na primeira saga de Invencível, pois o Miniman o destrói duas vezes. Além de que, ele teria mais chance contra o Goku se estivesse junto dos Guardiões Globais Antigos, que claro, não estão vivos. O Robô. Creio que seria o que mais teria chance contra o Goku, já que ele é extremamente esperto. Poderia criar uma armadura para enfrentar um pouco o Goku, ou bolar algum plano contra ele, usando sua ingenuidade ou algo do tipo. Mas o Goku não tem fraquezas, e esse é um problema. Ele poderia tentar usar venenos, mas no final acredito que o Goku venceria sem muito esforço. O último mais humano, e é a Atom Eve. Ela poderia ser um problema. Ela em si, convencialmente, não é tão forte. Seus construtos conseguem ferir filtrumitas adolescentes híbridos, e provavelmente conseguem ferir adultos. Não me recordo, se ela conseguir ferir adultos, eu vou deixar na tela. Mas bom, uma certeza, é quando ela está descontrolada por algum trauma ou sentimento forte, ela se torna um palha duro para todo verso, já que seus poderes começam a afetar a matéria orgânica. Mas isso só acontece em crises, e dura bem pouco. Caso ela conseguisse pegar o Goku de surpresa numa dessas crises, talvez ela tenha uma mínima chance de ferir, ou até matar o Goku desprevenido. O que eu acho bem difícil. Bom, ainda se mantendo na Terra, quero falar do spawn. Existe um spawn no mundo do Invencível, e ele aparece algumas vezes de fundo, ou até matando o Invencível de outra realidade. Porém, não sabemos, e eu não acredito, que o spawn do mundo do Invencível seja tão forte quanto o spawn convencional. Então, acredito que o Goku também solaria o spawn. Mas, se por acaso, ele tenha a mesma força do spawn convencional, Goku não teria a mínima chance. Saindo da Terra, e entrando em áreas alienígenas, temos Invencível, Taurag, Omni-Man, Bessa de Batalha, e Alien-te-Ali. Bom, vamos começar pelo Alien. Alien é um mutante, um ser modificado de sua raça para combater Viltrumitas. Ele, naturalmente, tem super atributos, que consegue lidar com a maioria dos Viltrumitas adultos sem dificuldade. Ele também possui uma telepatia, e pode lutar no espaço sem problemas, o que seria um problema para o Goku, que não consegue lutar nele. Ali também tem um poder chamado de adaptação reativa, ou seja, quando ele quase morre para alguém, seu corpo se adapta, para que ele se torne mais forte. E quando ocorre, ele recebe um salto absurdo de poder. Tanto que antes ele apanhava para Viltrumitas adultos, e depois se tornou mais forte que a maioria deles. Ele poderia ser um problema para o Goku na Saga Saedin, já que ao mover, ele teria força e atributos parecidos. Mas acredito que o Goku iria superar ele facilmente com o Kaioken em vez de 2 ou 3, fazendo golpes rápidos. E caso o Alien voltasse, acredito que o Goku Saga Saedin já não fosse suficiente, e teria que ser o Goku da Saga Namek. Agora, vamos para o Omni-Man. E sim, eu estou indo do mais fraco para o mais forte. Bom, o Omni-Man era um dos Viltrumitas mais fortes que tinha. Ele era mais forte que a maioria deles. Sendo mais fraco apenas que Tarag e Invencível. E bom, ele morreu para Tarag. E sim, acredito que o Omni-Man seja mais forte que o Alien. Até porque tem mais anos de experiências que o anterior. Bom, o Omni-Man seria bem violento em um combate com o Goku. E com toda a certeza, o Goku da Saga Saedin, ou até a início da Saga Namek, não poderia vacilar contra o Omni-Man. Mas acredito que o Goku acabaria por vencer. Battle Beast ou Torque Finalmente, chegando ao Top 3 da obra. Torque, com certeza, seria uma ameaça para o Goku. Já que Torque vai para matar sem pensar duas vezes de forma brutal. E é tão forte quanto o Viltrumitas. Além de conseguir durar dias em combate e ser bastante resistente. Acredito que o Goku da Saga Saedin se esforçaria muito para vencer ele. E até mesmo o Goku da Saga Namek teria dificuldades contra Torque, pela sua ferocidade e força. Eu dou 50% de chance de vitória para Torque contra o Goku da Saga Saedin. E uns 20% para ir na Saga Namek, início. Pode achar que eu estou dando uma porcentagem meio alta para o Torque? Talvez, deixa aí nos comentários. Tarrag. O segundo Viltrumita mais forte da HQ de Invencível. Ele seria uma dificuldade para o Goku, já que ele venceu os dois anteriores da lista. Ele é experiente, treinado desde sempre para ser o mais forte de todos. E se manteve assim provavelmente por décadas ou até séculos. Aqui, já não acredito que o Goku da Saga Saedin dê conta. Então vamos direto para a Saga Namek. Um Goku da Saga Namek teria que se esforçar um pouco para vencer Tarrag. Pois ele tem bem mais experiência em combate. E é bem mais forte que os outros da lista. Sendo mais perto, Torque. Talvez o Goku precisasse de um Kaioken contra o Talag. Por fim, o Invencível. Que sim, daria uma boa briga com certeza com o Goku Namek. Já que Mark evoluiu bastante durante a obra. Vencendo pessoas mais velhas, mais fortes e mais experientes que ele. Como o Talag. Acredito que Mark iria forçar o Goku a usar o Kaioken. Acredito que Mark iria forçar o Goku a usar o Kaioken. Mark é forte e experiente. E eu estou levando em conta o Mark do final da HQ. Não o Mark Imperador. Já que vemos poucos feitos dele. Além de lutar com Alien The Alien. Que era bem mais fraco que ele. Mas como os Viltrumitas ficam mais fortes ao do que o Reku treinam e envelhecem. Ele talvez, muito talvez, forçaria o Goku a usar o Kaioken 20 vezes. Mas não tem prova da força desse Mark. Então, o Goku vence de qualquer jeito. Bom, esse foi o vídeo. Expliquei por que o Goku vence todo o verso de Invencível. Ainda na saga Saejin e na Meg. Se você não concorda. Ou gostaria de botar um personagem que eu não citei. Deixa nos comentários que eu vou dar um like, um coração e tentar te responder. É isso. E até a próxima.